Um jovem que venceu o câncer se tornou empreendedor e agora ajuda outras pessoas através do negócio que ele criou. A empresa do Gabriel atualmente tem um propósito com um projeto inovador, onde cada produto vendido, parte do valor é destinado para causas sociais. A gente está muito feliz em poder estar apoiando cada vez mais as causas sociais. A gente tem tido muito apoio, tanto dos consumidores quanto de parceiros. Então a gente espera que daqui para frente a gente possa cada vez mais poder expandir, trazer novos produtos, manter a nossa qualidade e poder apoiar as causas sociais e as instituições que a gente tanto gosta. Mas para chegar até aqui não foi uma tarefa nada fácil. No ano de 2016, Gabriel recebeu a triste notícia de um diagnóstico de câncer, sem recursos necessários, inclusive para fazer o tratamento da forma correta, como remédios, vitaminas e até alimentação. Foi então que uma pessoa próxima de sua mãe se comoveu com sua história de vida e ajudou de forma com que ela conseguisse pagar os custos do tratamento, através de um plano de saúde. E no meio do meu tratamento, eu comecei a me deparar com pessoas que não tinham suporte, tanto para compra de remédios, compra de vitaminas, ter uma alimentação especial, que são coisas que as pessoas que passam por um tratamento como esse precisam. E tudo isso foi o que me impulsionou cada vez mais a pensar em alguma coisa que a gente pudesse trazer para melhorar, impactar de forma positiva a vida dessas pessoas. Até que um dia, conversando com o Lucas, seu amigo de infância, começaram a pensar em uma ideia que trouxesse o auxílio necessário para as pessoas que passavam pela mesma situação. Foi aí que começaram a fabricar relógios. Hoje o projeto está na terceira coleção. Parte dos lucros é destinado para pelo menos 10 instituições aqui de Curitiba. Além dos relógios, o cliente também tem a opção das camisetas. A gente passou por óculos, pensou no relógio também, mas a nossa ideia era sempre expandir um mix de produto na parte de vestuário. Atualmente, os produtos estão disponíveis para venda em uma loja virtual. A gente acaba atingindo um público bem grande, mas o público são todas aquelas pessoas que, ao consumir, pensem um pouquinho no próximo e também possam fazer a diferença na vida de alguém. É gratificante, né? Eu não tenho palavras para descrever o sentimento, porque eu, como eu fui ajudado, para mim é muito importante poder passar essa mensagem para frente, poder passar, manter essa corrente do bem sempre ativa. Então, para mim, eu não consigo explicar, mas eu fico muito feliz em estar podendo fazer o trabalho que eu faço hoje. Bons exemplos que se multiplicam. A pessoa que é ajudada e, a partir daí, sente a necessidade de ajudar ao próximo. É um momento interessante, até há uma reportagem hoje em um dos grandes jornais dizendo que o Brasil tem uma das elites mais insensíveis do mundo. Então, é hora de começar a mudar um pouco, de levar também um pouco para o próximo, pensar só em si próprio.